Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping Tem link na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre remasters, né? Remasterizações de jogos Remaster não é refazê-los, é sim relançar o mesmo jogo Porém com algumas atualizações gráficas, resolução e tudo mais Frame rate, 60 FPS, por aí vai Melhorias visuais e às vezes algumas melhorias de gameplay Mas é essencialmente o mesmo game, tá? Porém, tem alguns remasters que são tão bem feitos e que mudam tantas coisas Adicionam, alteram, que parecem remakes, tá ligado? Fica algo tão bem feito que parece que refizeram o game completamente do zero Por isso que hoje eu quero falar de remasters que parecem remakes, tá certo? É o que o remake, no caso, é quando o jogo é realmente refeito e às vezes é outra experiência Nesse caso aqui, são remasters tão insanos que parecem que foram refeitos Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo Começando então com não a trilogia inteira, mas o primeiro game da Mass Effect Legendary Edition Que é a trilogia de Mass Effect remasterizada, né? Pra geração atual e do Play 4, 1, Play 5 Que é muito bonito os três jogos, né? O 2 e o 3 estão remasters excelentes Com gráficos bonitos e tudo mais Modos pra se jogar, né? De 60 frames e por aí vai Porém, o Mass Effect 1 teve um tratamento especialíssimo Porque da trilogia ele era de longe o game que envelheceu pior, cara Ele envelheceu muito mal desde o seu lançamento em 2007 Seja pelos seus gráficos que ficaram um pouco datados Seja pela sua gameplay, né? Que é o principal aspecto Que era um tiroteio ali em terceira pessoa Mas bem travadão Bem mal envelhecido mesmo E que também tinha alguns conceitos de gameplay muito datados Por exemplo, explorar planetas nesse jogo pra pegar recursos Era um saco, né? A gameplay e a física do seu carro eram horríveis e por aí vai No caso dessa remasterização que fizeram junto com a trilogia O Mass Effect 1 teve um tratamento ainda mais especial Porque ele não ficou só mais bonito E com diferentes resoluções e framerate Não foi só isso Eles também reformularam tudo do game O combate ficou ainda melhor do que o segundo e o terceiro jogo Eles pegaram a mesma base dos jogos posteriores E aplicaram ao primeiro jogo Deixando o combate muito mais dinâmico Mais atualizado Também mexeram em muitos outros aspectos Que eram zoados Como, por exemplo, o próprio aspecto que eu falei De você explorar planetas e tal Que a física do carro era meio maluca Eles melhoraram isso aqui Deixaram bem menos frustrante Muito mais rápido e dinâmico Mudaram também menus do jogo, né? E o HUD pra ficar mais parecido com o Mass Effect 2 e o 3 E mudaram até alguns comportamentos de inimigos e coisas assim Ou seja, deram uma reformulada no game inteiro E ele parece um game completamente novo Se você jogou o Mass Effect original de 2007 E esse Mass Effect Remastered dessa trilogia Parecem dois jogos diferentes Com a mesma história, entendeu? Não é à toa que eu sempre enrolei pra zerar o Mass Effect 1 Porque eu não tancava a gameplay dele lá de 2007 E agora com esse remaster eu zerei E achei um dos melhores da trilogia, tá ligado? É simplesmente sensacional Porque na parte da história ele já era espetacular Mas a gameplay era muito zoada E todas as alterações que ele fizeram de gameplay aqui Realmente é um trabalho impecável Só faltou a legenda em português, né? Não, Donnie EI Mas, por outro lado, foi um remaster tão bem feito Que parece um remake Realmente é a versão definitiva Ou como diz o título da trilogia, né? A versão lendária desse game lendário Que é o primeiro Mass Effect Que ficou perfeita Parecendo um remake nessa trilogia remasterizada Outro game que teve um trabalho de remaster muito superior Aos outros games da mesma franquia Que também tiveram remaster Foi o caso do Halo 2 Porque vocês sabem que o Halo 2 Ele não foi lançado separadamente, né? Ele foi lançado como parte da Master Chief Collection Que inicialmente eram os quatro primeiros jogos do Master Chief Halo 1, 2, 3 e 4 Remasterizados pro Xbox One O Halo 1, ele já tinha um remaster no Xbox 360 Que era bem bacana E aí só mantiveram E deram umas pinceladas nele pra essa coletânea E o 3 e 4, eles basicamente colocaram em 1080p 60 FPS Não mexeram em nada na parte gráfica do game direito Foi só uma atualização de resolução e framerate mesmo No caso do Halo 2 Os caras fizeram um outro game Ele nem parece jogo de Xbox One Parece jogo de Xbox Series De tão bonito que ficou o remaster desse game Principalmente nas suas cutscenes Que foram completamente refeitas do zero E são das mais cinematográficas e realistas Que eu já vi até hoje Ainda mais se for comparar com o gráfico original do Halo 2 Que era lá do primeiro Xbox, né? Antes do 360 ainda Equivalente a um Playstation 2 Então a diferença gráfica foi simplesmente gritante, cara Só que ele também recebeu alguns updates na jogabilidade e tal Bem de leve Mas o principal aqui foi a diferença gráfica Que foi de um salto espetacular Se considerarmos, por exemplo, que o The Last of Us Part 1 É um remake E na verdade ele não muda nada do jogo base em si Então o Halo 2 Anniversary Que é chamado de remaster Pra mim também parece um remake, tá ligado? É simplesmente insano Outro game da Microsoft que também teve um remaster extremamente bem feito Foi o Gears of War Ultimate Edition Que é um remasterzão do primeiro Gears of War de 360 Pro Xbox One Só que aqui eles também foram além Do que só deixar os gráficos mais bonitos Além de deixar os gráficos bem mais bonitos que a versão original E trazer um pouco mais de cor pro jogo Que era extremamente cinzento, né? Eu sei que isso é um pouco da característica de Gears Mas até o 2 e o 3 não foram tão cinzentos assim, né? O 1 era demais Então eles conseguiram deixar um jogo um pouco mais colorido Muito mais bonito E também refizeram as cutscenes do zero Deixaram bem mais bonitas Bem mais cinematográficas Dublaram em português do Brasil Que também ficou espetacular E atualizaram Mesmo que de pouquinho Algumas das mecânicas do jogo Tornando ele ainda melhor de se jogar E mais atualizado Mais próximo de um Gears 2, por exemplo Esse realmente é a versão definitiva de se jogar do Gears of War 1 Conseguiram fazer um trabalho espetacular nesse remaster E realmente parece um remake De tão grande que foi o salto gráfico De tantas novidades bem-vindas que foram adicionadas Principalmente na parte de você ter aí Novas cutscenes E também até a dublagem em português do Brasil Foi mais ou menos na mesma época do Halo 2 Era um período aí que a Microsoft Estava empenhada em fazer remaster incrível dos seus jogos Vamos ver se ela volta a fazer isso em breve Esse aqui já é um remaster que divide opiniões Por mudar um tanto o material original E acho que por isso até parece um remake Porque além de melhorar graficamente Ele também muda muito da base do jogo original E hoje em dia a gente vê muito remake fazendo isso É um jogo, ele é refeito Ainda é parecido com o original Tem a mesma história, por exemplo Mas ele muda os seus conceitos E chama de reimaginação E isso aconteceu de uma forma muito semelhante Com o Metro 2033 Redux Que é a versão remasterizada do Metro 2033 E que por mais que mantenha a mesma história E a mesma linearidade e tal Ele muda muito as mecânicas Enquanto o primeiro jogo era mais devagar Ele tinha um outro sistema de armas E de própria economia dentro do jogo E ele tentava ser mais survival horror em alguns momentos O Redux vai um pouco mais pro lado da ação Ele deixa o jogo mais dinâmico A gameplay melhor, muito mais rápida e fluida E parece que acaba focando mais na ação Do que exatamente nos momentos de tensão Fora que ele também reestrutura o uso de algumas armas E também da própria economia do jogo Que funciona de forma bem diferente E até mais simplificada Então é um remaster que é muito bem feito Parece um remake Mas divide as opiniões Muita gente prefere o Metro 2033 original Fala que a atmosfera dele, a imersão era mais única, né? Era um jogo um pouco mais pesadão, por exemplo E o Redux virou um jogo mais voltado pra ação frenética É inegável que é um bom remaster É muito bonito Dá um upgrade gráfico bem bacana Mas aqui ele não tá entrando nessa lista por ser bom ou ruim Não é a questão Mas sim por parecer um remake Ainda mais nesse caso Ele dá uma reimaginada nos conceitos do jogo E por fim Temos o Crash Insane Trilogy E também o Spyro Reignited Trilogy Porque foram trabalhos bem parecidos Feitos aqui em ambas essas trilogias Onde sim Os jogos foram refeitos, né? Mas foram considerados remasterizações Por serem exatamente a mesma coisa do original Então eles são remasterizações Que na verdade são remakes Mas são chamadas de remasters E parecem remakes Olha que loucura, né? Quase um trava-língua aqui Isso porque além de estarem muito mais bonitos e atualizados Estamos falando aqui de jogos que eram de Play 1, né? Então eles tem gráficos incríveis pra hoje em dia e tudo mais No caso ainda do Spyro você tem novas cutscenes também, né? Novas animações feitas por personagens Dublagem em português do Brasil E em ambos os jogos tivemos aí um rebalanceamento Das suas mecânicas e físicas Embora sejam muito próximos ao original Eles foram retrabalhados Como por exemplo no Crash Que por mais que seja basicamente um pra um do jogo original Ele tem suas diferenças, por exemplo Em colisões de personagens e tal O próprio Crash O que acaba mudando um pouco a dinâmica De alguns momentos de plataforma Mas ainda assim sendo extremamente fiel E às vezes imperceptível a diferença que tem Do jogo original pra esse Então chamam de remaster Mas muito foi refeito Então por isso que tá aqui nessa lista São remasters Que na verdade são remakes E que parecem remakes também Enfim, muito bizarro O marketing das coisas sempre deixa a gente maluco, né? Então meus queridos Essas são algumas remasterizações Jogos remasters aí Que se parecem demais com remakes, né? Parece que foram refeitos mesmo De tão bons ou diferentes Que ficaram de suas versões originais Você concorda com essa lista aqui? Qual desses jogos você já jogou ambas as versões? A original e a remaster? Comenta aí, tá certo? Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês numa próxima Muito obrigado Grande abraço E aqui Foi seu amigo de sempre Cidão do Game Falou Tchau, tchau Tchau, tchau.